Música Fala galera que sigam no meu canal mais um vídeo pra vocês sobre pés Eita porra que a Katia manda mensagem Eita porra que falo com meu celular aqui porque tava bebendo leite e deixei cair lá Deixei o leite cair, mãe, cair no meu celular, eu tô com medo de pifar Mas antes de pifar, vai deixando seu like Deixando seu like pra poder fortalecer o meu canal E tudo mais Vamos para a nossa primeira partida PSV Criar meu GP, só isso, eu tenho 252 só PSV Eidorme 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 Mas essa partida Não sei porque toda vez que eu vou gravar o wi-fi falha Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho, já já E jogam hoje Inter de vilão E tenta de cabeça Eita moleque Valeu a tentativa Mas a bola foi pra fora Eita moleque O negócio é do jogo Esse dia vai se cantando Da grega e soca Sozinho na cara do gol Não pode perder uma chance dessa, Milton Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Ele vem livre, livre Para a esquerda Avaiela pela lateral Como sempre, vocês sabem Só um joguinho que eu jogo Porque minha memória é pouca Quando eu postar vídeo Eu vou postando cada um Próximo jogo Que eu posso postar Real de Sol Selig 2018 Eu posso postar Atirador Moderno Moderno vai ser Eu acho que vai ser o próximo Atirador Moderno A Inter de vilão Apareceu muito nos jornais Ultimamente Depois de uma grande contratação E a de Sol que eu vou criar um boneco 1 a 0 A nossa música sonora falhou Não prestou Vai, rola Para a bola 4 a 0 Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Um dia Calma Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Só ali perto de lá poderia Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Golaço! Não tá repetindo O jogo é parado pela bandeira Tem impedimento ali Impedimento de centímetros, claro Não tem quilômetros Mas esse foi o único Boa exemplo Acabaram acertando O jogo é parado pela bandeira E aí 31 minutos Galera, eu posso fazer um gol de foto Para vocês aí Ah não, galera Bateu na barreira Poxa, eu queria fazer um gol para vocês De barreira De foto Gol É isso 2 a 0 De foi De foi Foi gol De Tabela Não consegui fazer um gol de foto Para vocês Mas Redimi Fazendo gol Não foi de cabeça também Mas foi coisa Não sei se eu vou gravar o Eu vou ter que gravar vídeo Galera, para vocês aí Que são inscritos no meu canal Receber Porque para mim Eu acho que eu estou doente Eu acho Pode ser coisa na minha cabeça Ou outra coisa Porque Toda vez que eu perdo Nessa coisa Que eu estou Bate com isso E está aí 3 a 0 Acho Que Praticamente Nosso jogo Do Do canal Já está decidido Então Vamos lá Está fazendo mais gol Tocou ali Fecha Fecha Essa divisão Está muito fácil Mas Próximo vídeo Que eu gravar de pés Eu vou trazer A divisão que eu ponho Que eu já estou Na segunda divisão Que eu ponho Aquele negócio Do Romário Eu já abri aquele negócio Do Romário Para dizer para vocês Eu não ganhei Nenhuma bola Para dizer Nenhuma Então Por isso que eu não trouxe Aqui para vocês Mas Se eu tivesse ganhado Eu já teria trazido Na hora para vocês Aqui Só ganhei bola Para Nenhuma de ouro Também Eu posso dizer Pega Eu não quero trocar Meu jogador Cagou Cagou Vendeu Deixou para o Cagal Jogando Vendeu o time Por acaso Se você é Milton Eu já perdi as contas Agora são eles Que vão Comemorar a vitória Olha o cruzamento Coutinho Faz um Para tu Faz um Para o pessoal Do canal Coutinho Poxa Você não está conseguindo Fazer gol Porque Boleirão Boleirão Fazer gol Boleirão Tocou Já abri Puxou Chutamento Chutamento Vídeo quer chutar Vídeo quer chutar Chutou É Do Coutinho Coutinho faz o seu primeiro gol Para você no canal É Para você Lascar Ou Soltar Seu dito No like Pois Soltou Seu dito No like Eu sou fera Eu sou Lucas Santos Eu gravo um jogo aqui Eu gravo outro canal Daqui a dois minutinhos Eu estou gravando outro vídeo Para você Para você Para você Não ficarem esperando um dia Para poder ver aquele canal Eu não gravo um vídeo de cada jogo Amarelo E vai receber o cartão amarelo Vamos lá Você que está entrando agora Na metade do vídeo Porque Na metade do vídeo Ele não tem coisa de entrar Não Mas você que está entrando Na metade do meu vídeo Tipo Uma criança olha para o seu vídeo Depois você vê a metade Se inscreve logo aí Você que tem um amigo Que gosta de canal Assim de youtuber Eu não sou o melhor de todos Mas Um dia eu posso ser Um dia E vocês Vocês vão poder Poder estar fazendo sorteio também Tipo Aquele primeiro que Mais inscrito Que participa de todo O meu programa Eu posso Levar uma viagem Para a Disney Disney Alguma coisa Vocês decidem aí No comentário O que é isso? Me manda ali Para a esquerda Vamo ver Eu quero esquecer um youtuber Se eu conseguir Vou conseguir Pai vai 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 O que é isso? O que é isso? Eu fui bagulho Deu uma rotada aqui agora Pensei que nem Nem Com essa alteração Correta alteração Ele avança Ninguém senta ele Ah, chegou o bruxinho e pegou o bobô E caiu o cabelo A batida Gol Esta jogada foi muito mais Maldosa do que precisava ser Você tem que sempre respeitar o adversário É para o melhor Até porque é para respeitar O que é o bruxo do bobô Você tem que sempre respeitar o adversário Até porque é para respeitar Olha o gol Gol do rádio Só para encerrar Encerrar a goleada aqui Não é mais uma simples disputa Não dói acontecendo mais nada O juiz está encerrando a partida Hoje não há do que reclamar Eles jogaram muita bola Algum comentário sobre a partida de hoje? 50% de bola para ver Para a posição dos jogadores 9% de bola O depois Jogou muito O Coutinho não jogou Nada O Coutinho jogou 7.5% Não jogou nada Nada Sabe o que é nada? Nada, nada Bora ver o prêmio que a gente ganhou 7.5% 7.5% Aqui Ganhei 1.000 GP Ganhei 1.000 GP Sai aqui Ganhei 1.000 GP Vai ficar com 2 É Então Foi isso galera Espero que você tenha gostado Deixa muito like Inscrito E Fique Esperando para mais um vídeo Ser lançado E Vamos fechar esse vídeo Com essa música Adoro muito Peguei a música Ai meu Deus São Rafael da Hora da Há Cadê a música? Vamos ver Frank Deu um problema aqui Então De novo Sem querer Vamos encerrar Com essa música Linda Meu amigo Ez Meu amigo Canal Neto Oficial Falou galera Deixa like Muita curtida É nóis galera Deixa muito like Ai Tchau